Em nome de Mercadinho Guilherme, pagando essa soma, Nel e Natália, isso é forró Realce! Você me enganou, por mim nada sentiu, demorou muito tempo, mas a bicha caiu, fiz tudo por você. Mas você nem aí, estava com outro cara no hotel, só rindo de mim. Só espero que não quebre a sua cara, e depois você peça pra voltar, porque aí já vai ser tarde demais, já vou ter colocado outro em seu lugar. Se pensou que ia ficar só na choradeira, espera na cadeira, espera na cadeira, vou chamar os meus amigos pra farrar e pra beber, só pra te esquecer, só pra te esquecer. Você me enganou, por mim nada sentiu, demorou muito tempo, mas a bicha caiu. A bicha caiu, fiz tudo por você, mas você nem aí, estava com outro cara no hotel, só rindo de mim. Só espero que não quebre a sua cara, e depois você peça pra voltar, porque aí já vai ser tarde demais, já vou ter colocado outro em seu lugar. Se pensou que ia ficar só na choradeira, espera na cadeira, espera na cadeira, vou chamar os meus amigos pra farrar e pra beber, só pra te esquecer, só pra te esquecer. Eita minha vaquerama Tamo chegando junto papai Cê é forró real, cê é forró real Eu acho que não Não dá pra segurar a dupla e o coração Eu acho que não Deixei tudo que eu mais amava pra te dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado Minha vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome de um pão Minha nuva esbora, meu pé de um jibão Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, eu não aceito, não Saudade da fazenda, rodada e viola Do país fora, meus amigos vaqueiros Saudade da minha antiga viola E do o cigano que o papai me deu Eu acho que não Eu acho que não Não dá pra segurar a dupla e o coração Eu acho que não Deixei tudo que eu mais amava pra te dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado Minha vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome de um pão Minha nuva esbora, meu pé de um jibão Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, eu não aceito, não Saudade da fazenda, rodada e viola Minha nuva esbora, meus amigos vaqueiros Saudade da minha antiga viola E do o cigano que o papai me deu Eu acho que não Não dá pra segurar a dupla e o coração Eu acho que não Deixei tudo que eu mais amava pra te dar atenção Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, eu não aceito, não Não aceito, não Mente milionária no corpo de um favelado Tu gostar do nosso estilo e da missão que tem Te pego de jeito, mas não fica apaixonado Eu sou romântico, safado e amanhã nem vem E quando a saudade bater Vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Te pego de lado, entre nesse rabo Gostou do caralho, tu bota Quando a saudade bater Vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Te pego de lado, entre nesse rabo Gostou do caralho, tu bota Vai! Forró real, sim! Bora, Greg, bora, Greg, nos trecos! Eu sei que tudo nessa vida um dia passa Mas não vou deixar a vontade que tenho passar Meu bem, dinheiro é na problema Hoje tem sobe, fumaça e sol de raça que sabe jogar E mente milionária no corpo de um favelado Tu gostar do nosso estilo e da missão que tenho Te pego de jeito, mas não fica apaixonado Eu sou romântico, safado e amanhã nem vem E quando a saudade bater Vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Te pego de lado, entre nesse rabo Gostou do caralho, tu bota E quando a saudade bater Vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Te pego de lado, entre nesse rabo Gostou do caralho, tu bota Bora, meu parceiro, um de gravações Fala, meus vaqueiros de barra de Santana Eu sei que é difícil um vaqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei E o pai dela me pedindo pra ela me deixar O motivo eu já sei O campo é minha felicidade Mas o que ele não deixa ela sair da cidade Eu toro na luna oral Ela vai pra vontade e sempre tá na calda É que a família dela Eu sei que não me aceita Porque eu sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital É que a família dela Eu sei que não me aceita Porque eu sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital Alô, Doutor Fernandes, publicidade Eu sei que é difícil um vaqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei E o pai dela me pedindo pra ela me deixar O motivo eu já sei O campo é minha felicidade Mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural Ela vai pra vontade e sempre tá na calda É que a família dela Eu sei que não me aceita Porque eu sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital É que a família dela Eu sei que não me aceita Porque eu sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital É que a família dela Eu sei que não me aceita Porque eu sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital Alô, Direna e Cabeleleiro, minha patrocinadora Querendo a corte e costura, tamo junto Se é bom real, se apega no momento Alô, meu parceiro Wilson, Night Club, Sunset Night Se é bom real, se Alô, seu Genésio, Vila Mundial Dia A minha banda estourou, tocando pisadinha O rei tá estourado, dançando com a novinha Quando ele chega, é sucesso garantido Vem pegar novinha e vai falando no ouvido Quando ele chega, é sucesso garantido Vem pegar novinha e vai falando no ouvido Tu quer dançar novinha? Eu quero sim Quer namorar novinha? Eu quero sim Quer tomar uma novinha? Eu quero sim Tú tá querendo é a chibata do vem Chibata do vem Chibata do vem A novinha tá querendo é a chibata do vem A novinha tá querendo é a chibata do vem Chibata do vem Alô, meu parceiro Valtteri do Mercadio Brasília A minha banda estourou, tocando pisadinha, o vento é estourando, dançando pra novinha A minha banda estourou, tocando pisadinha, o vento é estourando, dançando pra novinha Quando ele chega, é sucesso garantido, vem, pega a novinha e vai falando do ouvido Quando ele chega, é sucesso garantido, vem, pega a novinha e vai falando do ouvido Quer namorar a novinha? Eu quero sim, tu quer dançar a novinha? Eu quero sim Quer tomar uma novinha? Eu quero sim, tu tá querendo é a chibada do veinho A novinha tô querendo é a chibata do velhinho Amor, espere um minuto, não desliga agora Preciso te falar uma coisa que faz tempo que quero contar Sei que errei, é por isso que tô te ligando Já faz uma semana que eu tô sofrendo Me perdoe, vamos recomeçar Toda noite, sempre na calça, olhando as estrelas Pensando que vai voltar Pensando se vai voltar Toda noite, sempre na calçada, olhando as estrelas Pensando se vai voltar Pensando se vai voltar Por favor não diga que já me esqueceu Por favor não diga que nosso amor já morreu Por favor não diga Por favor não diga Por favor não diga que já me esqueceu Por favor não diga que nosso amor já morreu Por favor não diga Por favor não diga Por favor não diga que nosso amor já morreu Porque faz qualquer coisa pra te ter de volta Esse é meu corral real Apaixonando os corações Amor Amor Espere um minuto, não desliga agora Preciso te falar uma coisa Que faz tempo que quero contar Sei que errei É por isso que tô te ligando Já faz uma semana que eu tô sofrendo Me perdoe, vamos recomeçar Toda noite, sempre na calça, olhando as estrelas Pensando se vai voltar Pensando se vai voltar Toda noite, sento na calça, olhando as estrelas Pensando se vai voltar Pensando se vai voltar Por favor não diga Que já me esqueceu Por favor não diga Que nosso amor já morreu Por favor não diga Por favor não diga Por favor não diga Que já me esqueceu Por favor não diga Que nosso amor já morreu Por favor não diga Por favor não diga Por favor não diga Que já me esqueceu Por favor não diga Que nosso amor já morreu Por favor não diga Por favor não diga Por favor não diga Que já me esqueceu Por favor não diga Que nosso amor já morreu Por favor não diga Por favor não diga Porque faz qualquer coisa pra te ter de volta Alô meu parceiro Anderson Araújo Alto som pancadão Isso é forró real Pra que dizer que é o fim Se você sabe que não acabou Vê se arruma outra desculpa Porque essa não colou Anda dizendo por aí Que está de novo amor Mas a realidade é outra Em seu pensamento estou Se entrega, fingindo Só pra mostrar que ele te dá pra ser Se liga, oh baby O seu futuro já consigo prever Se entrega, fingindo Só pra mostrar que ele te dá pra ser Me ouça, me escuta Que quem te ama tá cantando pra você Alô Gilberto, meu primo É a menina nossa Um abraço Se forró real Pra que dizer que é o fim Se você sabe que não acabou Vê se arruma outra desculpa Porque essa não colou Anda dizendo por aí Que está de novo amor Mas a realidade é outra Em seu pensamento estou Se entrega, fingindo Só pra mostrar que ele te dá pra ser Se liga, oh baby Se liga, oh baby Se liga, oh baby Seu futuro já consigo prever Se entrega, fingindo Só pra mostrar que ele te dá pra ser Me ouça, me escuta Que quem te ama tá cantando pra você Se entrega, fingindo Só pra mostrar que ele te dá pra ser Se liga, oh baby Se liga, oh baby Que seu futuro já consigo prever Se entrega, fingindo Só pra mostrar que ele te dá pra ser Me ouça, me escuta, que quem te ama tá cantando pra você Vai solteiro dançar, vai solteiro dançar Doida, doida, doida pra dançar porró Vai solteiro dançar, vai solteiro dançar Ela não quer mais compromisso com ninguém Vai solteiro dançar, vai solteiro dançar Ela não quer mais compromisso com ninguém Vai solteiro, onde chega a nota sem Vai solteiro dançar, vai solteiro dançar Doida, doida, doida pra dançar porró E a solteiro dançar, é solteiro dançar Doida, doida, doida pra dançar porró Ela não quer mais compromisso com ninguém A solteirona, onde chega é nota 100 Ela não quer mais compromisso com ninguém A solteirona, onde chega é nota 100 A solteirona está, a solteirona está Doida, doida, doida pra dançar forró E a solteirona está, e a solteirona está Doida, doida, doida pra dançar forró Alô, meu parceiro, o rei! Galera de Avila e Lopes, aquele abraço! Vai! Isso é forró, Realce! Quando o Realce toca, a galera se anima O povo tá dançando, todo mundo entra no clima Puxa o pole, Realce, pra animar a mocidão Esse forró, Realce, fizeram animação É do Piseiro, Piseiro, Piseirão Forró, Realce, é arrastão E a balu, a balu E a galera gostou Quando o real se toca a galera se anima O povo tá dançando, todo mundo tá no clima Puxa o pole real se pra animar a multidão Esse forró real se fizeram animação É o piseiro, 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 piseiro Forró real se é arrastão É o piseiro, 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 piseiro Forró real se é arrastão E a balu, a balu E a galera gostou Alô meu parceiro Chico da Melancia em Barra de Sodana Isso é forró real se Alô Júnior em gravações gravando tudo papai E Tomichote Cheguei em casa, o guarda-roupa tá vazio E aquele quarto tudo solitário e frio Dentro procurado não achei nada Só a cama e as malas bagunçadas Nem um bilhete dizendo que se foi Olha a sofrência agora que você me foi Se alguém me perguntar como eu estou A minha viola nunca mais tocou Meu coração já se fechou Você foi embora sem dizer adeus Nem soube o vazio que você me deu E a minha viola nunca mais tocou Meu coração já se fechou Uma só palavra você não me deu Você foi embora Sem dizer adeus Nem um bilhete dizendo que se foi Olha a sofrência agora que você me foi Se alguém me perguntar como eu estou A minha viola nunca mais tocou Meu coração já se fechou Você foi embora sem dizer adeus Nem soube o vazio que você me deu A minha viola nunca mais tocou A minha viola nunca mais tocou Meu coração já se fechou Uma só palavra você não me deu Você foi embora sem dizer adeus Essa é moça, essa é moça Essa é moça Essa é moça Composição Composição, grego, teclas Forró real Hoje é sexta-feira eu vou cair na parra Na parra Na parra Hoje é sexta-feira eu vou cair na parra 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 Real tá tocando e não tem hora pra acabar Já liguei pro contativo aí e fez pra lá Já liguei pro contativo aí e fez pra lá Já liguei pro contativo aí e fez pra lá Já liguei pro contativo aí e fez pra lá Já liguei pra Rafaela e também pra Juliana Vou ligar na Marcela pra dar um toque na irmã dela Forró real Hoje é sexta-feira eu vou cair na parra Na parra Na parra Na parra Na parra Real tá tocando e não tem hora pra acabar Já liguei pro contativo aí e fez pra lá Hoje é sexta-feira eu vou cair na parra Na parra Na parra Real tá tocando e não tem hora pra acabar Já liguei pro contativo aí e fez pra lá Alô meu parceiro Gregoriteclas Estoura menino Tem swing Tem swing Alô meu parceiro Judo Moral Eu vou lá dando Corguéia Hotel JK Isso é forró real Sim! Forró de pegado, sem ligado, rebolado Essa banda boa, toca swingado Escuta aí menino, chama na pegada Bota pra roer, tome lavada Forró de pegado, sem ligado, rebolado Essa banda boa, toca swingado Escuta aí menino, chama na pegada E bota pra roer Choque, forró e reggae Lambada e a rocha É na pegada do forró real Se que tu gosta E vem pra cá Vou te fazer suar Até o dia clarear Quero ver você Bora, bora Olha o balanço, o ligão que encosta E nessa dança Do joga e sonda Esse teu rabetão da hora Bora, bora Olha o balanço, o ligão que encosta E nessa dança do joga e sonda Esse teu rabetão da hora Forró real Forró realce Forró de pegado, sem ligado, rebolado Escuta aí menino É na pegada De forró e reggae Lambada e a rocha É na pegada É na pegada do forró real Se que tu gosta E vem pra cá Vou te fazer suar Até o dia clarear Quero ver você dançar Bora, bora Olha o balanço, o ligão que encosta E nessa dança Do joga e sonda Esse teu rabetão da hora Bora, bora Olha o balanço, o ligão que encosta E nessa dança do joga e ele joga Esse teu rabetão da hora Bora, bora Olha o balanço, o ligão que encosta E nessa dança do joga e sonda Esse teu rabetão da hora Bora, bora Olha o balanço, o ligão que encosta E nessa dança do joga e sonda Esse teu rabetão da hora Alô meu parceiro Jair Ilson Alô meu parceiro Julinho gravando tudo História é ele Olha só a Rebeca, ela chega ao paladinho dela Não se envolva, não se apega, tá tirando o olho dela Olha só a Rebeca, ela chega ao paladinho dela Não se envolva, não se apega, tá tirando o olho dela E não é pro xermi, ainda mais tu quer isso Tu pode correr o ris, se não vai pagar mil E tem que ter dinheiro E tem Ele se garante parceiro Ela só sai com quem E tem dinheiro Ela só sai com quem Tem dinheiro Ela só sai com quem Tem dinheiro Interesseira Olha só a Rebeca, ela chega ao paladinho dela Não se envolva, não se apega, não se apega, tá tirando o olho dela Olha só a Rebeca, não se apega, não se apega, tá tirando o olho dela E não é pro xermi, não se apega, não se apega, tá tirando o olho dela Não se apega, não se apega, não se apega, tá tirando o olho dela Ela só sai com quem Tem dinheiro E tem dinheiro Interesseira Rebeca vai de carro Alô meu parceiro Zé Náutico, Zé Náutico, Zé Náutico, Zé Náutico Mala pretinho, mano, eu quero pretinho Tamo junto, tamo junto, velho Alô seu Genésio Vila Manaldinha Tchau